Entra na escuta, sente som, sintonize na nossa realidade Funk marginal, original, é só pra funkeiro de verdade Seu sorriso não me ilude, sou do submundo do funk de São Paulo Suas críticas não compreendem o proceder do palhaço Funk de São Paulo comeu a maçã e entrou num sono profundo Eu voltei, eu retornei, não vem proibir os meus conteúdos Cachorro, minha mente destrava, lá vai bala, só verso do nebroso Nova era do funk, pus divo, modinha tá osso Tá ligado, só quem canta funk de coração Tá de volta o funk da realidade, o funk do proibidão Vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo Tá ligado, só quem canta funk de coração Tá de volta o funk da realidade, o funk do proibidão Vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo Vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo Entra na escuta, sente som, sintonize na nossa realidade Funk marginal, original, é só pra funkeiro de verdade Seu sorriso não me ilude, sou do submundo do funk de São Paulo Suas críticas não compreendem o proceder do palhaço Funk de São Paulo comeu a maçã e entrou num sono profundo Eu voltei, eu retornei, não vem proibir os meus conteúdos Cachorro minha mente destrava, lá vai bala, só verso do nebroso Nova era do funk, pus divo, modinha tá osso Tá ligado? Só quem canta funk de coração Tá de volta o funk da realidade, o funk do proibidão Vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo Vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo Tá ligado? Só quem canta funk de coração Tá de volta o funk da realidade, o funk do proibidão Vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo Vai parar tudo, vai parar tudo Vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Secafac.net, o terror da divulgação Tá ligado?